Fascinados por lobisomens, o canal que traz a você inscrito, investigações, relatos, informações. Aqui você também fica por dentro das melhores e mais fascinantes histórias do Brasil que ocorrem em nosso território. Fascinados por lobisomens, o canal este criado por Liseu Gouveia, roteirista, escritor, poeta e aquele que sempre está por dentro dos acontecimentos reais dos lobisomens. Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com os nados, grunhidos, respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá amigos fascinados por lobisomens. Hoje eu vou apresentar para vocês um relato que na verdade é de uma carta que foi encontrada em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Mas antes, eu quero divulgar alguns canais. O canal Alex Santos Locutor, do meu amigo Alex Santos, o qual ele mostra as suas produções e edições de vinhetas. Clicando no link e assistindo, vocês irão entender melhor. E o canal Dalo Cubo Mágico, do meu amigo Dalo. O mesmo dos canais Amigos do Dalo, Reflexões do Dalo e Poemas do Dalo. Os links serão os primeiros na descrição. E referente ao relato da carta, o inscrito soube por um senhor chamado Seu Pedro. E o que diz na carta, para mim, não é nenhuma novidade. Novidade será para muitos de vocês. Segundo o inscrito, ele conheceu o seu Pedro, o qual trabalha como pintor. E no ano de 1971, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, ele havia sido contratado para trabalhar em uma casa. E por algum motivo, durante o seu trabalho, ele acabou encontrando uma folha na gaveta de uma da cômoda da casa. A qual diziam as seguintes palavras. Que noite linda! Escuto os animais. E vejo seus movimentos. Eles também sabem que a noite nos pertence. Quando eu saio para caçar, tudo e todos viram caça. Este é meu lema, minha missão. Sou homem ou criatura? Bom ou mal? O que sou? Devemos defender a matilha humana. Mas nos mantemos escondidos. Somos caninos brancos. Vivemos na escuridão. Mas não somos como vocês, que matam por matar. Nosso tempo de vida é igual a dos homens. Somente os puros têm vida longa. A lua não determina o nosso ciclo. Só os lycans negros, mal criaturas, viram sem controle. São eles que devemos controlar. Pegamos o nome dado a ele, Lekael. Para levar um recado ao seu dominante. Regularizar seus ataques a seres humanos. Para evitar revolta dos que sabem do nosso grupo. Bom amigos, essas escritas dizem muito a respeito de um lobisomem puro. Que mesmo sabendo da sua condição, se pergunta a si mesmo. Se é homem ou criatura, bom ou mal. E sua condição serve para proteger os seres humanos. Diferente dos outros lobisomens. Que são os bruxos e de pacto. Que tem o prazer de matar. Caninos brancos dizem muito a respeito a coração puro. Vivem na escuridão para evitar qualquer coisa. Enquanto os lycans negros dizem muito a maldade no coração. E que viram sem controle. E não precisando de lua. Os puros podem se transformar quando quiserem. Com o dever de controlar os demais. Os bruxos e de pacto. Em breve, eu farei um vídeo para vocês. Explicando algumas coisas sobre lobisomens. Por exemplo, verdades e mentiras. E algumas curiosidades. Para vocês que realmente querem aprender. Posso ficar por dentro do assunto. Aguardem. Em tempos sagrados, profanos e sombrios. O medo se torna real. E nos marca por toda a vida. Fascinados por lobisomens. Edição de Quaresma. Fascinados por lobisomens. Fascinados por lobisomens. Se inscreva e deixe seu like. Fascinados por lobisomens. Fascinados por lobisomens. ے Obrigado.